Agora para o treino do Corinthians, como foi tudo aí, Marco Aurélio Souza? Olha, Tiago, boa tarde para você, para o amigo ligado no Globo Esporte. Tite treinou muito hoje pela manhã, trabalhou muito, mas tinham três ausências. Emerson Sheik, Renato Augusto e também o zagueiro Felipe. Os três sequer apareceram aqui no gramado do centro de treinamento. São duas explicações diferentes para os três jogadores. O Felipe teve um problema no ombro durante a partida contra o Danúbio, inclusive foi substituído, então ele ficou fazendo recuperação dessa lesão no ombro. E o Emerson Sheik e o Renato Augusto, eles têm sempre um déficit na preparação física, muscular, então eles fazem essa reposição, esse reforço, então tudo normal com esses dois jogadores. Tite estava na sala de coletivas hoje para a sua entrevista e ele falou qual time, quais jogadores vai relacionar para o Clássico contra o Santos. Vamos ouvir o Tite. Não, absolutamente, um Clássico, Clássico é um campeonato à parte, as duas melhores campanhas do Paulista, qualidade dos dois lados, passou o jogo do Danúbio, já foi mais do que falado, todo esse grau de importância maior, sim. Então, força total do time do Corinthians para o Clássico, que será disputado em casa. O Corinthians, Thiago, se acostumou com essa coisa de vencer, todos os jogadores querem ganhar todas as partidas. Então, a única dúvida mesmo é o Felipe por essa questão da lesão no ombro. Se não jogar o Felipe, o Tite já explicou que deve jogar o Edu Dracena, mas o Felipe deve ser relacionado, o que aí cria aquela expectativa dos 11 titulares do momento para o Clássico contra o Santos. O Tite também falou de outro assunto, Thiago, que aí eu deixo aquele gostinho de quero mais para amanhã no Globo Esporte, que é a equipe ideal do técnico do Corinthians. Você pensa naquelas equipes pelo longo da história do futebol, o Tite tem uma. Muito legal, porque o Casagrande... Três contra três, Guerreiro se manda lá do outro lado. A passagem do Elias, ele fugiu da marcação, fugiu da falta. Cruzamento para o Guerreiro. Gol! Líder do Grupo 2 da Libertadores. Líder do Grupo B no Paulistão. Nenhuma derrota em jogos oficiais em 2015. Muito por causa do Jadson. Autorizada já a cobrança, partiu Jadson por cobertura, golaço! Como é o nome do seu Instagram, Jadson? Diga. Como é o seu nome? Fala aí. Magic Jadson. Magic Jadson. O Magic Jadson ia ser reserva do Corinthians em 2015. Mas o Lodeiro foi para o Boca Juniors e ele assumiu a responsabilidade de ser o armador do time que vem chamando a atenção de todo mundo nessa temporada.